Música Antes do venho, para meus meus amigos, muito amor e bem mais, que venham sempre jovens, que tenham as mãos em paz, que aprendam o delírio, como exasperar Música 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 Viver é que é, um grande adorinho, oi, 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 oi Muito amor e tudo mais, que venha sempre jovens, que tenham as mãos em paz, que aprendam o delírio, como exasperar Música 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 Vamos lá! Vamos lá!